Música Alô galera do Rio Dance, conto com vocês do dia 17 ao dia 20 de janeiro Nesse grande evento que vai ser realizado em Rio das Ostras Por os maiores profissionais da dança de salão de sangue do zúco É isso aí, até lá, valeu E aí galera, no Brasil inteiro Estarei presente nesse evento grandioso em Rio das Ostras Estar colaborando com a dança mais uma vez Espero vocês todos lá, pra gente agradecer cada vez mais E a gente fazer uma grande festa, tá? Do samba do zúco, valeu Alô galera do Rio, fica ligado, não é dança de famosa Mas só tem gente famosa dançando com a gente Então acompanha o nosso evento, compra a nossa ideia E participa, samba versus zúco Vai ser demais esse evento, conto com vocês E aí galera, conto com a presença de todos vocês no evento Vai ter profissionais de grande nome aí Conhecido internacionalmente, nacionalmente Com o mestre Jimmy de Oliveira E Renata Peçanha, conto com a presença de todos vocês Até mais E aí galera, espero todo mundo lá no congresso Os Vidas hoje, Cacau Mendes E o Dança, o Ludo Presente, são bizudos Pode Aí galera de todo o Brasil Tô aguardando vocês Não é a Avenida Brasil não, hein gente É a nossa dança aí que tá reventando Com todos os profissionais E eu também, um abraço Aí galera, o UFC é muito salvo Vai daqui um tempo Sobre, venda pro braço Vai começar a fazer o seu trabalho É a sua dança aí É a sua dança aí Tchau 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 Tchau